E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Redzant, e hoje eu estou trazendo nada mais, nada menos que... Call of Duty! Bom, Call of Duty Modern Warfare Trace MW3, corre, quando vocês quiserem falar. Bom, Call of Duty Modern Warfare Trace é como o nome diz, a terceira série, a terceira saga, sei lá. É o terceiro na série do Modern Warfare, que foi uma das séries mais cobiçadas assim do Call of Duty. E, Call of Duty Modern Warfare Trace, não deixa de ser isso, é um jogo. E essa daqui é a primeira emissão no modo campanha. Deve fazer vídeos de multiplayer sem que der. Mas... Eu vou fazer uns vídeos de modo campanha. E... Eu faço desculpa aí, porque o pessoal não está postando vídeos, porque... Eu estou tentando dar upload no Youtube, mas o Youtube não quer... Não quer aceitar upload. Diz que não conseguiu fazer upload. Mas... Eu vou tentar... Postar mais vídeos aí. Ok. 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 E aí? Ok. Ok. Konicou. Aaaaaaaaahhh this is a spot spot! Escaipo! Alguém me mandou um Sergeant Escaipo! Ah socorro! Opa! 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 O boneco! Cadê o tanque? Tanque se move é o tanque! Ah peraí eu vou fechar o Skype! Bom cheguei! Ué! Morra! Bom! É...Crap Dirty! Battlefield! Esses jogos todos! É... Você pode... Dizer que existe É... A vida após a morte Porque você morre e revive Nesses jogos de tiro E é festa! É... 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 O momento vai ser feito! É... É... Hoho, vocês são um boneco Travadas, 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 travadas Vim, vou dar um pause, quando parece que trava eu volto Continua travando, mas parou agora Peraí, vou dar uma desvantagem causada Acho que agora vai descer Deve ser porque é a primeira vez que estou jogando Calfduddy Eu até comentei isso no video de Minecraft que eu estou falando, vamos prestar Ops É, a primeira vez que eu jogasse COD ia ser em VL Ops Boneco Aaaaaaah, moleque, escudiu This, is, is, Gothel This, is, is bathel This, is, is, is Bathel This, is, is Bathel What the why do you, is glad you found a mechanism This is dirtable Ele mandou a gente sair da rua, mandou a gente voltar pra rua, vai se decidir, John. Headshot. 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 Não sei se é Headshot... Headshot! 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 Aaaaaaah! Socorro! Vou morrer! Socorro! Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! Desculpa! Não queria te dar um tiro! Headshot! Bolinha! Não manda eu vir pra cá enquanto estiver no meio do fogo cruzado! Bolinha amar! Uh! A gente vai dar uma voltinha no shopping! Aaaaaah! Vai comprar o quê? Comprar? Ah! Isso daqui não é o shopping! Puta! Explodiram uma RPG! No ônibus! Ih! No shopping! Au! Cadê as seguranças do shopping aí? Ou melhor! Essa daqui é a série do Facebook... Ah! Ou é da... Da bolsa de roubeiros do... Da bolsa de roubeiros do... Estelizinho! Ah! 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 O que é próprio! É... Uma dica que eu dou pros pessoal que joga momento multiplayer, não só Pod... Mas Combat Asks, Battlefield, Burger Shooter... Qualquer jogo multiplayer, é tipo, quando tiver uma salinha igual a dela dali que eu entrei tirando... Faz o que eu fiz! Entra o tirogo mesmo! Por que? Porque se tiver um cara Além do cara Eu acho que não vai ter o reflexo De sair atirando Bom, eu acho que o reflexo dele Vai demorar uns 3 segundos No mínimo Não, 1 segundo no mínimo Mas Nesse 1 segundo você já matou o cara O cara não tem mais Bom, depende do seu arma Gente, eu não sou louco Eu não jogo assim Multiplê Eu gosto quando eu deixo o cara O cara é semi-vivo Puts Que aí eu gosto de ficar brincando Tip Você tava atirando em mim? Você tava atirando em mim? Aí eu dou tiro Socorro Não 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 sinto poderoso chefão O pessoal dessa cidade Deve ter ficado Muito chateado Deixei ele sem rádio Sem internet Eu não entendo O que é esses negócios Esses jogos de guerra De Jogos de guerra em si Assim Battlefield COD O maior desses jogos de guerra A maioria se passa no meio de uma guerra É Os prédios estão pegando fogo Assim Opa Avião Tá Eu tô ali Não tem Cadê Ah, tá Ah, não consigo Máquina Cadê Cadê O notebook Que o notebook Isso daqui é amigo É inimigo Cadê o helicóptero O? Bom, os caras estão entrando ali Eu acho que É amigo, né? Não é? Hold on We're going vertical Multiple contacts Lower rooftop Cross Get out of Metal 01 Stand by for new mission directives Over Roger Overlord Send it We have multiple russian warships near our ports We sent the SEALs to assault the command vest Proceed to New York Harbor to assist Cadê Simboa? Simboa! 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 Eu posso fazer o ajude? Vou né se o ajude, ela vou ela. Deixa aí, eu vou por cima! Ele tá me focada. Injoy to! Tem gente lá atrás no RAM, e tá bemн Tiffr, ab хватando também! Eu vou dar o arma para ti, o jogo anda e ader 걱jing. Ficando aqui essa parte do helicóptero, vou encerrar o vídeo, só queria vocês vissem a primeira fase ai, queria avisar que eu to com o COD ai, vocês podem pedir vídeos de COD, Battlefield 3 também, bem lembrado, Battlefield 3, estou com Battlefield 3, estou com Battlefield 3 ai, e quando vocês quiserem, só pedir. Estou com Minecraft, estou com combatshams, World of Warcraft, com cataclism no Warcraft, deixa eu ver outros jogos, The Sims eu acho que vocês não vão gostar muito, nem eu gosto muito. Mas, qualquer outro, qualquer outro jogo ai, se vocês quiserem, eu tento conseguir ai o jogo, façam uma economiazinha, um visto. É, eu sei que o canal ainda ta pequeno, mas, eu enviei meio que o Edu, perguntando se tem possibilidade de eu conseguir entrar no Machinima. Já falei pra vocês que, um dos maiores sens, assim, do canal, é entrar no Machinima. Até porque, os canais brasileiros ta crescendo ai, nesse negócio do Machinima e tal. Não só, não só os canais grandes, mas, to vendo ai, bastante canal, pequeno, de qualidade. Qualidade, não só pequeno, é pequeno, mas tem qualidade. Qualidade absurda. E, não sei se o meu tem qualidade, mas, eu enviei o e-mail para Edu, espero que eu consiga entrar no Machinima. E, eu não vou esperar a descida de copo, porque, pelo visto, eu vou morrer bastante. Bom, falou ai pessoal, só queria avisar ai, mesmo que eu to com o código. Valeu ai, pra quem, assistiu o vídeo. Se puder dar joinha, se puder dar um favorito ai, se ajuda na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Se inscreve ai no canal, aqui em cima. Aqui em cima. Não, não do céu, em cima do vídeo. Bom, falou.